Bom, a India tem que se preparar para a próxima corrida, que vai ser segunda-feira em Daytona. Não sei porque a Copa Pistão decidiu usar um circuito da NASCAR. Ué, a Copa Pistão usa um circuito da IndyCar, que é a Indianapolis Motor Speed. Ah é, tem esse ponto também. Mas olha que enfim, a qualificação vai ser em um pleno domingo para a corrida de segunda-feira. Porque sexta-feira não haverá corrida. Ah, não diga. Vem cá, quem que foi o último vencedor em Daytona? Ah, o último e o primeiro lá, que só teve uma edição até agora lá em Daytona. Mas só que o carro que venceu foi o Samuka Sen. Ah, então não temos que ficar de olho nele por lá. Eu nunca corri em Daytona. É, mas só que a Daytona deve ser parecida com a Florida International. Florida International, não Super Speedway. Mas só que enfim, é parecida. Só que em questão de aspectos de ser parecido o circuito, não é nada parecido. A Copa Pistão tem... O circuito mais tecnológico da Copa Pistão é a Florida 500. Isso já dá pra ver, né? Mas só que em questão de requisitos de pista e asfalto, são bem parecidos. As diferenças são mínimas. Ah, e as duas, tem 4 km de extensão. O maior circuito da Copa Pistão é a Taladega e o segundo é a Florida 500. É, são dois grandes circuitos. A Taladega... Não, que Taladega? Alabama Super Speedway. Taladega da NASCAR. Nossa, desculpa gente. A Taladega da NASCAR. Quer dizer Alabama Super Speedway. Foi mal, falei errado. Mas só que enfim, acho que a gente... Os práticos vai terminar hoje às meia-noite. Pra corrida de domingo. Domingo não, de segunda-feira. Falei errado. Mas só que a gente já tem que se treinar lá na pista um pouquinho. Porque o último vencedor lá em Daytona foi Samuka Sen. Ele parece que é... Eu acho que ele tá tendo um bom resultado lá. E ele na TV. Deixa eu ver ele na TV. Samuka Sen. Ah, ainda tá com o melhor tempo nos práticos. É, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade em Daytona. Porque ele tá indo muito bem lá. Tanto como ano passado. Tanto como esse ano. Ah, tá. Mas eu acho que é melhor a gente ir embora já. Eu já vou pagar na sua conta. Ah, você paga só a metade. Eu pago a minha metade. Você sabe. Pão duro. Mas só que enfim. O Mac já vai vir pra levar você pro autódromo? Ah, ele já vai vir sim já. Daqui a uns 10 minutos já tá pra aqui. Ah, daqui a pouco o Gray já tá me levando lá também. Daqui a uns 10 minutos também chega. E o seu caminhão? Ah, daqui a pouco tá chegando também. O caminhão do Stormy é a Gale, né? A Gale. É. Eu acho que ela é a única motorista mulher em questão de caminhão. É, ela é a única mulher que pilota caminhão. Na verdade ela é um caminhão. O que você tá falando? Ah, mas só que enfim. Eu já vou pagar a nossa parte lá aqui pro Joy. Ô, Joy. Eu vou pagar a minha parte aqui. Pronto, agora me dá a sua parte. Ah, Chip Deeringus. Ah, Lightning McQueen ou Relâmpago McQueen. Tudo bem? Ah, oi Heavy. Ah, oi Relâmpago. E aí, cara? Vocês já vão indo já? Ah, já vão indo pro circuito já? O piloto que a gente tá de olho lá pra corrida é o Samu Kassan. Ele teve um ótimo percentual na corrida do ano passado. Bem, eu não estava correndo no ano passado na Copa Pistão. Por isso que eu retornei esse ano. Mas só que enfim. Aí a gente tem que ficar de olho nesse piloto. É, o Samu Kassan ele tá demonstrando ótimos resultados. Ah, nem... É mediano, assim que possamos dizer. Talvez ele possa brigar pelo título desse ano. Só que talvez. Só se ele manter uma grande sequência de top 3. Ou top 5, sei lá. Mas a gente tá tocando essa música. Mas enfim. Eu acho melhor a gente ir no já. Ah, já vai. Vocês já vão? Ô, pessoal. Já vou voltando aí. Tchau. Tchau. Tchau.